Olá, humanos! Sejam bem-vindos ao nosso programa Mundo G. E chegou o momento da quarentena dos famosos. E hoje eu vou entrevistar um cantor que, sinceramente, eu tô muito apaixonada por ele. E aí, quer saber? Então fica ligadinhos aí, a gente vai de recadinho. E daqui a pouco eu revelo pra vocês quem é. A Mundo G TV também está no Big Day. Baixe agora o app e faça sua doação. Vou falar uma coisa pra vocês de casa. É difícil demais quando você pesquisa sobre um artista e gosta de tudo que ele canta. Ele é ator, compositor, ele dança e é cantor. Fora que é super gato e talentoso. O humanos, hoje, a elfa Shiasga de Vente vai entrevistar aqui na quarentena dos famosos o nosso querido Benny Falcone. Se não for pra causar, eu nem vou. Se não for pra lacrar, eu nem vou. Se não for pra dançar, eu nem vou. Nem vou, nem vou. Oh, 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 oh. Oi? E aí, gente, tudo bem? Olá, bem-vindo à tela da Mundo G. Bem-vindo aqui à quarentena dos famosos. É um prazer estar te recebendo aqui. Sua voz é muito linda, muito gato e, lógico, muito talentoso. Viu? Bem-vindo. Obrigado. Eu estou muito feliz de participar do programa. Estou aqui com um look um pouco de quarentena, né? Me perdoem essa barba e esse bigode. Está lindo, está lindo. Até. Consegui uma luz boa aqui pra gente conseguir conversar. E estou louco pra falar com vocês. Muito bem, gente. Pra causar, contém elementos de diversos gêneros musicais que fazem parte da cultura pop e da cultura LGBTQI em geral. Em um momento em que se discute identidade, expressão, igualdade e liberdade de gênero. E por falar nisso, Beni, eu estou vendo que, hoje em dia, as pessoas estão mais se aceitando, né? Então, hoje em dia, as pessoas não estão ligando muito pra preconceito, não. O que você acha disso? Eu acho que, felizmente, a nossa sociedade está andando pra frente, mesmo com todas as tentativas de retrocesso e de frear um processo que é natural do ser humano. O ser humano nasceu pra ser livre, nasceu pra ser o que ele quiser, da maneira que ele quiser. E essa vida é muito curta pra gente ficar preso ao que os outros vão decidir pela gente. A gente tem que ser feliz do jeito que a gente é. É. Ah, que fofo. Agora, vamos falar um pouquinho desse grande artista pra você aí, de casa que ainda não conhece. Ele começou a carreira dele lá no Disney Channel, correto? Corretíssimo. Isso. E como foi pra você participar lá do Rings Call Meals? Eu participei. Eu participei. Então, foi um processo muito doido, assim. Eu estava no último ano da escola de teatro. Sim. E eu falei, cara, quer saber? Por que não? Seria interessante já sair da escola de teatro com emprego na TV. Eu fui meio assim, vou ver qual é. Só que aí eu fui passando nas etapas. E eu falei, cara, eu acho que eu realmente quero isso. Acho que eu vou até o fim. E foi ótimo. Foi a minha porta de entrada no Disney Channel Brasil. O Disney Channel me proporcionou experiências fantásticas. Eu gravei três álbuns, dezenas de clipes, entrevistei a Demi Lovato, viajei pra fora do Brasil por causa do Disney Channel. Então, assim, foi uma escola mesmo. Foi uma segunda escola depois da escola de teatro. Eu aprendi muito, fiz grandes amigos que até hoje a gente tem contato e se celebra e se curte. Sim. E foi ótimo. Eu passaria por tudo aquilo de novo. Na época, o programa passou lá no SBT. E pra relembrar pra vocês, foram quase 30 mil jovens de todo o Brasil que se inscreveram pra protagonizar o sonho de ser o protagonista da versão brasileira da Disney. Aí, foram selecionados 4 mil candidatos que foram convocados para a primeira fase, que ocorreu no sambódromo do IMB aqui em São Paulo. E aí, 3 mil foram cortados. Quer dizer, ficaram mil pessoas só e você foi um desses selecionados aí pra poder compor esse elenco. Exatamente. Eu participei de todas as etapas, desde o sambódromo até o confinamento. Nós éramos 18 finalistas, né? 9 meninos e 9 meninas. Sim. Moramos juntos, ficamos lá em São Paulo, morando aí em São Paulo, numa casa de São Paulo, tendo aula, se preparando. E foi muito bom, assim. Eu diria que participar de um reality de competição é algo que pode afetar um tanto quanto a sua autoestima, a sua... seu posicionamento artístico, porque você começa a questionar muita coisa sobre você. O processo, ele é feito pra isso, inclusive. Mas foi muito rico, foi muito bom, foi muito doido também. Muito doido. Muita correria, loucura, né? Mas eu fui muito feliz lá, naquele processo. É, assim, muita correria, muita loucura. Era, tipo, sair do estúdio duas horas da manhã, do estúdio de gravação, né? E sete horas da manhã, tá entrando na van pra ir pro estúdio de gravação de voz, de música, de, enfim, do que a gente tinha que gravar naquele dia. Era muito corrido, mas a gente aprendeu a viver no sete e oito. Falei, bom, cinco, seis, sete e oito e vai. E é um grande aprendizado. Ô, gente, vocês não têm noção que além dessa pessoa maravilhosa que, igual ele falou, tem entrevistado a Demi Lovato, ele é amigo da Carol Cândido e eu sou apaixonada pela Carol Cândido. E você participou junto com ela do Quando Toca o Sino, né? Que foi dividido em três temporadas, que era uma série baseada num seriado italiano lá. E era o, tipo assim, eles pegaram o elenco do Ringo Scalmúsico lá da seleção. E você fazia o Fred. Como é que era pra você fazer parte aí dessa temporada? Foi muito interessante, porque assim que eu fui eliminado do reality da seleção, né? Uma diretora do Disney Channel falou, não tem problema, a gente tem um projeto pra você. Você vai protagonizar o seriado, ainda nem tinha nome. A gente tem essa ideia desse seriado, você vai ser protagonista, a gente já tem o personagem pra você. Fica tranquilo. E aí foi muito bom, porque foi um desdobramento de tudo aquilo que a gente tinha passado no confinamento, né? Então, eu fui feliz demais, muito grato. E foi um desafio também como compositor, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu compus a minha primeira música, é a música do seriado. Então, eu lancei pela Disney. Então, foi o que eu falei, o canal sempre me proporcionou coisas muito incríveis, que poucas pessoas têm a chance de viver na vida. Então, foi um privilégio, né? Bom, você chegou também a fazer outros papéis, como o Rico, na novela Plano Alto, depois você fez o Ian, lá na Bela Aventura. Mas o papel que você estourou mesmo foi o Theo, lá do Rebeldes. E como foi a experiência de fazer o Theo, esse personagem do Rebeldes, pra você? Então, eu tava já indo pro terceiro ano de Disney Channel. Eu, embora ainda muito grato ao canal, por tudo que eu tinha vivido, eu comecei a sentir que eu queria mais, que eu não tinha mais como crescer dentro do canal. Porque eu já tinha vivido tudo que eu tinha pra viver ali com aquelas pessoas. E assim que eu acabei a gravação da segunda temporada do Pão do Top Sino, eu terminei de gravar os clipes, terminei de gravar as músicas, e dei início ao processo, às etapas de Rebelde. E aí eu virei pro Disney Channel e falei, eu ainda tinha mais um tempo de contrato com eles. Eu falei, olha, eu quero sair. Eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer aqui no canal. Eu espero que vocês entendam e tudo mais. Mas eles entenderam, eu segui meu caminho, segui minha intuição. Isso foi o principal. Eu não tinha um papel certo em Rebelde. Eu tava participando da seletiva. Certo. Mas eu falei, cara, meu caminho é aqui. Meu caminho é aqui, eu vou seguir meu coração. E eu fiz muito bem de ter feito isso, porque eu vivi em Rebelde momentos também muito fantásticos. Trabalhar na TV aberta é pegar tudo aquilo que eu vivi no Disney Channel e botar, assim, vezes um milhão. Era uma loucura ir no shopping, era uma loucura. Ir em qualquer lugar era uma loucura. Viajar ao Brasil, ser escoltado por segurança pela gente, pelo amor de Deus. Sou eu ainda, sou eu, sou eu. Sim. Mas Rebelde foi uma doideira. Muito bom também. Foram dois anos de novela. Muito legal. Ô, Beni, eu vejo que as pessoas, elas pegam o personagem. Acho que elas esquecem, né, de quem faz por trás. E elas pegam aquilo e aquilo marca, né? E eu tava vendo uma entrevista sua, você tava falando que o Theo, na novela, ele sofria bullying, né? E como é que você vê sobre isso? Porque ainda tem muitas pessoas que ainda sofrem o bullying. Eu queria saber qual o conselho que você daria pra essas pessoas hoje. Olha, foi muito delicado ter a chance de abordar esse assunto, porque naturalmente leva a gente pra nossa própria adolescência, né? Enfim. O trabalho do ator é sobre isso. Às vezes é mexer em algumas feridas que ainda estão abertas. Então, nesse sentido, foi muito complicado. O que eu posso dizer pra quem tá passando por isso, o primeiro é procura ajuda de um adulto que você confie. Primeiro de tudo. Segundo. Isso não te define. O que dizem sobre você não define quem você é. O que você tá passando agora não te define. Verdade. E terceiro. Você vai ficar bem. Isso vai passar. Você vai encontrar na vida pessoas que te valorizem pelo que você é. Você vai fazer a sua turma de amigos, fora da escola, seja onde for. Você vai achar sua tribo e você vai ser feliz. Muito bem. Fala aqui pra mim agora, pra essa elfa que te entrevista. Tem diferença do Bernardo Falcone pro Benny Falcone, cantor? O Bernardo Falcone, ator, pro Benny Falcone, cantor? Cara, o Benny sou eu, assim, na minha essência. O Benny é a criança que vive em mim. Meus pais me deram esse apelido junto com o meu nome. Todo mundo na minha família me chama de Benny. Eu me refiro a mim como Benny. Benny é a energia criativa que fez tudo na minha vida andar. Sim. É o que me faz ser alegre, ser feliz. O Bernardo foi uma questão de CNPJ, assim dizendo. Eu achei que eu precisava me enquadrar no mercado pra ser levado a sério. Sim. E acabei esquecendo por muito tempo quem eu era, o Benny, que eu sou, o Benny dos amigos. E esses últimos anos da minha carreira foram uma questão de reencontrar isso em mim. E não só reencontrar, celebrar e dividir com o público quem eu sou. Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho, Benny, de polêmica? Vamos lá. É o seguinte. Você chegou a falar num site que ser uma pessoa LGBT não agrada muito bem a TV. Aí, hoje em dia, tá um pouco meio mudado, né? As drags, elas estão começando a receber espaços. Você vê que tem a Pabllo Vittar, vai a Gloria Groove, né? Então, assim, aos poucos, os temas das novelas são abordados, né? Temas gays e tal. Você acha que de lá pra cá mudou? Ou ainda você tem esse mesmo pensamento que ser LGBT realmente não agrada mesmo a TV? Então, essa minha afirmação, ela, na verdade, eu tava me referindo aos papéis masculinos de destaque na TV. O famoso galã. Sim, sim. Atores assumidamente gays não são aceitos como galãs, como os maiores cachês, como as maiores publicidades. Infelizmente, isso é retrato do mercado. Mas, o que eu deveria ter falado e que eu acredito é que tá na hora de nós, LGBTs, inclusive os que estão dentro das emissoras, trabalhando na produção, na seleção de elenco, na direção, que a gente entenda o nosso papel de comunidade e comece a repensar essa estrutura. Inclusive do galã. Por que que não pode ter um galã numa novela que seja o papel principal, seja gay? E por que não, né? Nós somos atores e atrizes tão capazes quanto qualquer outro ator. Às vezes até mais. A gente passa uma vida inteira, às vezes, tendo que fingir certos aspectos da nossa vida. O que não deveria. Sim, sim. Mas o que eu quis dizer mais foi sobre isso. Foi sobre esse papel do galã nas publicidades e na TV. Que ainda tem muita dificuldade para atores assumidamente gays. Porque gays a gente sabe que tem fazendo papel de galã. Verdade, isso mesmo. Bom, a gente está vendo o Benny Falcone aqui todo arrumadinho, né? Todo sério e tal. Mas quando ele está na ativa, lá no Candy Bloco, é isso mesmo? Os looks são bem diferentes. Me fala um pouquinho aí dos seus looks e quem define o seu estilo, garoto. Então, o Candy Bloco, eu sempre brinco que isso aqui é o Clark Kent, a minha versão Clark Kent. Que o Superman, ele está no palco, colorido, salvando o planeta, salvando as pessoas. E é como eu me sinto no Candy Bloco. É uma fantasia de super-herói. A concepção dos looks, ela é um trabalho muito em conjunto meu com o meu figurinista, que é o Kayan Arnangel. Maravilhoso. Me entende. Entende o que eu quero. Parabéns ao Zinho, porque ele é arraso. Entende aonde eu quero ir. E assim, eu gosto da provocação, eu gosto de trazer conversa, eu quero discutir o que é masculino, o que é feminino. O que pertence somente às mulheres, se é que existe. O que pertence somente aos homens, se é que existe. Eu quero usar rosa, eu quero usar azul, eu quero usar brilho, eu quero usar fosco, eu quero fazer o que eu quiser. Eu quero usar cabelão, eu quero usar bigode. Eu quero tudo. A ideia aqui do Quarentena dos Famosos é pegar o famoso em casa, do jeito que ele é, fazer uma entrevista e também fazer ele cantar pra gente aqui ao vivo. Eu estava fuçando ali as suas coisas, ouvindo as suas músicas, me apaixonando loucamente. E teve uma música que eu adorei, que é o Kids in the Dark. Pode cantar um pedacinho aqui pra gente, na mão do G? Linda a música, viu, G? Nossa, essa música é aguda, mas a gente vai dar um jeito. Vai lá, Quarentena dos Famosos, Benny Bocconi. Vamos lá. There's nowhere to go, here we are. Keep dancing like kids in the dark. We'll find all the answers in time. When you feel like you had enough. Just follow the beats and go on. Release all the fears you might have inside. Ai, que lindo. Quem sabe faz ao vivo. Nos bastidores, antes de a gente começar aqui as gravações aqui da Mundo G, a gente estava falando um pouquinho referente agora, essa pandemia do coronavírus. Ele está no Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que você acha aí dessa pandemia, dessa quarentena louca. Fala um pouquinho pra gente aqui na Mundo G. Eu, obviamente, como a maioria das pessoas que tem o privilégio de ter uma casa pra ficar, ou de poder ficar em casa, eu tô tendo dificuldade de estabelecer uma rotina. Os dias, às vezes, são um pouco impediantes. Mas um exercício que eu proponho a todo mundo é de se lembrar que ter uma casa pra ficar e poder ficar nela, hoje em dia, é um privilégio. Pensa nisso na hora de você acordar. Eu tenho certeza que seu dia vai ser diferente, vai ser melhor. Eu tenho aproveitado muito pra compor, pra produzir o que será o próximo capítulo do Candy Block, da minha carreira. Tô indo com calma, mas eu tô aproveitando esse tempo também pra me encher de vontade, sabe? Há três anos que tô nesse movimento do Candy Block, tem sido lindo, 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 a coisa mais linda. A gente tinha planejado encerrar a temporada em abril, não rolou por causa disso. Mas a gente vai voltar mais forte, mais consciente do nosso papel como um polo que concentra LGBTs, que pode produzir entretenimento de qualidade, celebrar a nossa cultura, celebrar a nossa identidade. Então, eu tô cheio de vontade, tô aqui quietinho, mas é aquele famoso silêncio que precede os povos. Quando a gente sair daqui, vai ser lindo. Muito bem. O pessoal aí de casa deve estar assim, gente, mas peraí. A gente tá falando com o Ben Falcone, mas o que é o Candy Block? Então, vamos explicar pro pessoal aí sobre o que é. Eu sei que é um bloco que surgiu em outubro de 2017, certo? E me fala um pouco sobre os ritmos, como é que foi esse trabalho. Fala um pouquinho pra gente aqui no Mundo G. O Candy Block, ele nasceu inicialmente como uma vontade de se fazer um bloco de carnaval. Hoje em dia, eu digo que a gente é muito mais do que isso, né? Mas ele começou inicialmente com essa vontade de estar junto com os outros blocos, poucos, mas muito importantes, os blocos LGBTs aqui do Rio. E aí, eu conversando com um amigo meu de longa data, o Micael, eu falei, cara, a gente tava, inclusive, num show de um bloco, e aí ele falou, pô, a gente devia fazer isso. E eu já tinha a ideia toda na minha cabeça. Divas pop e ritmos de carnaval, ritmos brasileiros, forró, axé, funk, o que for. Dito e feito, no mês seguinte, a gente já tava começando os ensaios pro carnaval, pra estreia no final do ano, que foi em outubro de 2017. Hoje, o Candy Block aqui no Rio, ele se tornou muito mais do que esse bloco. Ele é um movimento mesmo. A gente consegue, dentro dos nossos eventos, além do nosso show, do meu show com essa pessoa aqui, um pouco mais de brilhante, mas essa pessoa, a gente lançou uma feira queer pra empoderar e aquecer o comércio LGBT, feito por LGBTs. A gente lançou também o painel Lugar que Fala, que é um painel de debate, que acontecem durante os eventos, com temas relacionados à nossa comunidade. Então, assim, o Candy Block virou uma plataforma mesmo, que fala de música, fala de moda, fala de militância, e a ideia é que a gente faça muito mais ainda pela comunidade e que eu consiga retribuir as oportunidades que o Candy Block me proporcionou, mesmo eu sendo sócio vocalista, eu entendo que isso foi um chamado da vida e falando assim, cara, vai fazer o que você nasceu pra fazer. Então, a minha maneira de retribuir isso é dando chance pra outras pessoas brilharem também. A gente também apoia o Grupo Pela Vida, que é uma ONG aqui do Rio de Janeiro que luta pelos direitos e pela dignidade das pessoas vivendo com HIV e AIDS no Brasil. Bacana, bacana. Enfim, a gente tem diversas ações sociais, a gente tem diversas ações sociais rolando durante os eventos, nas semanas dos eventos, então é um evento 360 graus pra todo tipo de pessoa. gays ou não gays, lésbicos, trans, a gente recebe todo tipo de gente, pessoas bissexuais, pessoas héteras também, todos os tipos. E eu tenho muito orgulho de dizer que a gente criou uma plataforma tão diversa e tão bonita. A gente teve uma experiência em São Paulo já, mas a gente quer ir pra São Paulo com força total e fazer o que a gente faz no Rio também, em São Paulo. Por favor, quando vier em São Paulo, já fala aqui com a Mundo G, que eu quero te conhecer pessoalmente, vamos fazer uma matéria, quero te dar um abraço e lógico, quero curtir o show, porque a gente vendo pela internet é muito bom, realmente ele tem talento. Eu tava vendo também que o Candy Bloco lançou uma música esse ano que é o Não Vai Dar. Canta um pedacinho pra gente. Exato. Eu digo que essa música acabou virando virando o hino da quarentena, né? Mas vou cantar. Canta aí. Eu não preciso mais ficar aqui sozinho Tanta gente nesse mundo querendo esse corpinho. Então eu vou, agora eu vou, nem adianta vir atrás, porque eu vou, já disse que eu vou, vai, me deixa em paz. Olha, não vai dar. Olha, olha, não vai dar. Muito bem. Vamos aprofundar mais na carreira dele. Eu tava vendo que teve um clipe lindo de duas pessoas que se encontram na balada e de repente já vão passar aquele momento caliente, aquele momento quente. E foi isso que aconteceu na música Secret Place com a Julie. Gente, e ela tem uma voz muito linda. Muito linda. E casou vocês dois. Como é que foi trabalhar nessa música? Como é que foi trabalhar nesse clipe? Bom, a Julie, ela trabalhou comigo enquanto toque o sino no Disney Channel, né? Já conheci o talento dela, ela é maravilhosa. Lindo clipe, adorei. E aí a gente tinha um, a gente tem, né? Tinha um produtor musical em comum que trabalhava com ela e que trabalhava comigo. Aí um dia ele me mandou 30 segundinhos de uma base instrumental que ele tava trabalhando e falou Cara, eu e Julie não conseguimos avançar com essa música. Vê se te serve. Vê se você quer trabalhar com ela. Em cinco minutos a música tava pronta. Uau! E aí na hora que ele foi passar a música pro computador, ele sem querer soltou os improvisos que ela tinha gravado. Enfim. E aí ele falou Cara, eu botei a voz da Julie. Olha como é que ficou. Super encaixou. Cinco minutos eu escrevi a parte da letra da Julie. A música tava bem encaminhada. A gente gravou, lançou. E eu falei Cara, essa música tem um clipe. E eu fui muito criticado na época por ter feito Embora eu ainda não tivesse me assombrido publicamente. Sim. Mas eu fui muito criticado por ter feito um clipe hétero normativo, né? De um casal hétero. Sim. Mas, cara, a Julie é minha irmã, minha querida. A gente quis celebrar essa história da maneira que ela foi concebida. É uma atuação, né? Não é um reality show. Então, enfim. A gente tava ali pra se divertir, ajudar a contar aquela história. E eu tenho muito orgulho de Secret Place. Eu acho que foi... Eu tava falando dela ontem, inclusive, com esse produtor, o Bernardo Martins. Sim. Eu não criei ela. Eu consegui. Quando ela tava pronta, eu falei Cara, essa música sempre existiu. Ela só precisava ser canalizada. E foi isso que aconteceu. Então, Animal É mais uma produção minha com o Russell Que ele trabalha com as pessoas mais fodas. Com o Russell e o Alex. O Alex trabalha com a Isa. O Russell trabalha com o Watergrove. Sim. A Anitta agora. Enfim, a galera é muito foda. E essa música foi... Eu não comprei essa música pronta. Ela foi concebida ali em grupo, né? Eu contando pra eles. Inclusive, antes da gente começar a produzir, A gente falaram O que você fez musicalmente que você mais se orgulha? Eu apresentei Secret Place. E eu falei Eu acho que eu me perdi aqui. Depois, querendo agradar as pessoas. Querendo acertar. Secret Place eu criei super livre. Falando Quero fazer a música aqui dos meus sonhos. E foi o que aconteceu. E Animal é um resgate desse momento Que eu criei musicalmente falando. E aí, a partir disso A gente criou Eu lancei o Candy Block E aí eu falei Cara, é um novo momento da minha vida Eu preciso marcar isso com um clipe Com um clipe que fale sobre desejo Sobre impulso Sobre o nosso lado mais animal Para além de tanta merda Que botam na nossa cabeça E eu falei Eu quero um emaranhado de gente Junto comigo Eu quero um surubão E foi isso que a gente conseguiu Foi lindo Ah, eu adorei Eu gostei muito É uma música também muito boa Ben, é o seguinte Eu queria te agradecer Por estar aqui na Mundo G Adorei pesquisar sobre o seu trabalho Espero que o pessoal aí de casa Possa ter conhecido um pouquinho Desse grande artista E espero te encontrar aqui em São Paulo Também Que você venha fazer shows Tanto nos eventos Nas paradas LGBTs Porque a gente precisa de cantores como ele Eu acho que Na parada Eu acho que precisa de diferencial E você é um diferencial O seu trabalho é bom Suas músicas é boas E eu fiquei muito feliz De estar te entrevistando De você poder falar um pouquinho Desse trabalho aqui pra gente Mas muito obrigada mesmo, viu? É muito talentoso Que bom Eu fico muito feliz Porque a gente tinha tanta coisa Programada pra São Paulo agora Que não adianta nem eu falar Pra gente não estragar surpresa O que a gente vai fazer Certo Mas São Paulo, óbvio É uma cidade que eu amo Pessoal e profissionalmente Me proporcionou as coisas As melhores coisas da vida Então Não só São Paulo Brasil Se preparem Tá na hora da gente Expandir Antes E eu quero muito ir pra São Paulo Pode ter certeza que a gente vai Quanto antes puder Antes de eu te deixar Tem alguma novidade aí Pros fãs Que você pode dar uma adiantada Referente ao Candy Block Ou a sua carreira mesmo Tem alguma coisa diferente Que os fãs podem esperar Olha O que eu posso dizer É que assim como as nossas vidas O Candy Block Não vai ser mais o mesmo Mas vai ser pra melhor Vai mudar pra melhor Muito bem Sem começar as vidas O novo normal Não é isso? Isso aí Bom São Paulo Pra te dar um abraço E te entrevistar pessoalmente Porque eu te adorei E olha Você já ganhou mais uma fã Tá? Vamos Vamos marcar e sim Eu vou cantar animal Então pra gente fechar Muito bem Eu tentei Outras bocas Outros corpos Procurei Quis fugir Não fui capaz Desejei Outra vez Sentir o que você me fez Mas é só com você Eu paro Te encaro E falo O que você quer ouvir Eu sei O que te faz sentir Eu sei Eu gosto Eu mostro O que eu gosto Aposto Todo mundo ver Todo mundo ver Muito bem Ben e Falcone Aqui na quarentena Dos famosos Na Mundo G E daqui a pouco Tem mais Tira do Glow de Vente Só isso aí Cuidem-se Cuidem-se Fiquem em casa Beijo 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 Gente A Mundo G TV Também está no Big Pay Baixe agora o app E faça sua doação Muito bem Espero que vocês tenham gostado Do programa Mundo G de hoje Quarentena dos famosos Com nosso querido Ben e Falcone Muito obrigada Por ter cedido aí Um pouquinho do seu tempo Para nós Aqui da Mundo G Por ter falado um pouquinho Da sua carreira E olha Eu espero Que a gente faça Então essa conexão aí Do Rio de Janeiro Aqui em São Paulo Manos O programa hoje Foi muito especial Quero dizer para vocês Que pelo www.mundogtv.com.br Vocês vão conferir As entrevistas Que a gente já realizou E aqui no Youtube Você vai ativar o sininho Coloca o seu joia E na descrição Você pode colocar aí Um recadinho para a Elfa Ok? Fico por aqui Até o nosso próximo programa Se Deus quiser Um super beijo No coração de todo mundo Tchau, tchau Até mais Tchau, tchau 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 Tchau